Oi gente, tô aqui com a Nala, vim fazer a abertura desse vídeo, que são algumas comprinhas pet que eu fiz necessárias, sabe? Tava realmente precisando e eu peguei a Nala porque Meli, Sur, Kiara já tá aparecendo muito aqui na capa dos vídeos e na introdução dos vídeos. Mas já tá agonhada pra poder descer, uma que tá soltando fogos, então ela tá aqui ó, toda agoniada. Né linda? Não, mas não pode dar muito beijo não, senão eu te boto umas coisas. Então eu vou compartilhar tudo com vocês, né? Ela já quer descer. Vai filha, tchau! As três comprinhas que eu fiz, pessoal, foi no caso online, no caso na Pet Love, na Vida Mansa e na Simple Dog. Vamos lá, todas as três opções de compras foi por necessidade, por busca de alimentação mais natural, de produto mais natural, mais leve para as meninas mais saudáveis. Dois, já era pra mim ter compartilhado com vocês nos outros vídeos de comprinhas que eu liberei anterior a esse, pra quem não viu, vou linkar no card, postar no vídeo lá no blog pra vocês, dá pra vocês conferirem depois e tal. A Simple Dog é uma marca que trabalha com ração desidratada, ração 100% natural, onde o animal, o pet, não precisa fazer uso de suplemento. Segundo a marca, porque eu perguntei, porque eu tive essa dúvida, já que a alimentação natural que você dá pro cachorrinho, pro animalzinho, é necessário fazer uso de suplemento pra poder nutrir, assim, todo o organismo do pet. Mas essa ração específica não precisa. E eu fui na loja online e comprei as duas caixinhas menores, tanto de carne como de frango. Só tem que antes de comprar, eu já havia ganhado algumas amostras no evento que eu fui, então eu dei pras meninas e funcionou super bem. Só tem como foram algumas amostras, deu pra eu poder utilizar durante o tempo até a ração chegar, no caso as duas. Enfim, eu comecei a dar pras meninas e no primeiro instante elas amaram, comeram super bem. Aí depois, quando eu fui dar o restante das amostras, ao longo, assim, dos dias, na verdade, a semana antes de chegar essas rações, elas não foram comendo, assim, tão bem. Quem bafou, na verdade, pra poder comer foi a Chiara e a Nala. A Suri chegou a beliscar e a Meli. E o foco, pra mim, principal, era para a Suri, por causa da deficiência dela da indenção e da traqueia dela, né? Ou seja, ela tem uma dificuldade de se alimentar. Então, eu tô bem preocupada com isso, que ração seca, ela só faz beliscar. Enfim, ela beliscou um pouquinho, mas uns outros dias já não quis mais. Já a Nala e a Chiara começou a beliscar, Meli, então, não quis mais meia. Enfim, eu vi que realmente as meninas não aprovaram, não gostaram. E aí, eu contatei a marca e tal, né? Uma ração chegou, depois é que chegou a outra, porque teve um atrasozinho. E aí, tipo, não deu certo pras meninas. Então, acabou que eu nem cheguei a utilizar essas embalagens tradicionais que eles vendem para as meninas, por conta, né, delas não terem, assim, aprovado a ração. Mas, enfim, é uma alimentação ótima, né, natural, 100%. Então, agora, assim, meu ponto positivo e negativo sobre essa ração, eu me ensinei em vídeo que eu fiz resenha já dessa ração. Mas, assim, já adianto para vocês que as meninas não se adaptaram bem e essa ração tem pontos negativos que eu observei. Apesar de ser a ração, assim, um alimento, na verdade, natural, né? Mas não é tão barato o custo-benefício, né? O rendimento, realmente, assim, dá um rendimento bom, mas não é nada assim bom. Quatro vezes mais, como a caixa indica, para mim não foi. Enfim, assisto a resenha para vocês conferirem um pouquinho mais, tá? O outro produto, que no caso, foi o Bebedouro Vida Mansa, que vocês me pediram muito e tal, para eu poder resenhar, compartilhar com vocês. Enfim, eu acabei comprando, porque eu estava com dificuldade de achar o Bebedouro Bilha. Então, eu comprei aqui, testei. Na verdade, eu comprei dois Bebedouros, aí chegou um, o outro chegou depois, que nem eu dei tempo na verdade direito de testar. Mas, um, eu cheguei testado durante o tempo, né? Que você tem o direito de testar durante uma semana e ver se não se adaptou bem e tal. E, tipo, não foi o que eu esperava, o que a marca, de certa forma, faz propaganda. Mas, para muitos outros, dá certo. Mas, assim, infelizmente, ele molha, tá? Tem alguns que chegam a encharcar bastante, outros molham pouco, mas não tem aquele que toma e não molha, infelizmente. Então, para mim, já não rola. Porque da funga, essa questão de deixar a água exposta, né, gente? Para mim, não é muito legal, um inseto chega, bebe, toma, cai lá morto. Então, para mim, não achei muito interessante, não. Mas, assim, não tenho nada contra, tá, gente? Quem gosta, quem usa, dá certo, que bom. Fico muito feliz por vocês, sério. Mas, para mim, não funcionou. Então, fiz a devolução. Mas, aqui no canal, tem um vídeo que eu compartilhei com vocês, as primeiras impressões sobre o Bebedouro. Quando ele chegou, que eu instalei para as meninas e tal, coloquei para poder usar. Então, eu compartilhei tudo com vocês. Inclusive, dei três dicas de como encher esse Bebedouro, tá bom? Então, confiram depois desse vídeo, que tá bem legal a resenha. E o batom tá meio que desesperaçando, né? Porque como eu converso bastante, alguns batons, cliques e dadalhos acontecem isso. Mas vocês relevem aí. Lá mais adiante, eu vou gravar um vídeo depois, tipo, comparando o Bílida detalhadamente com vida mansa, né? Pontos positivos, negativos. Para poder ajudar vocês mais, assim, na enfeitada, né? Na dificuldade, realmente, de escolher o Bebedouro certo aí, para o seu cãozinho, para o seu pé. Apesar de que, para mim, o xodozinho, o queridinho, é o Bílida chalês com American Pets. Não vaza, não dá problema. Então, é mar. Então, eu amo de paixão. Por isso que indico e recomendo. Agora, vamos para as comprinhas, né, gente? Bem, o que me levou, aí, no caso, na Pet Love, fazer comprinhas, foram, no caso, os Bebedouro Bilhas. Porque aqui em Salvador, eu estou tendo muita dificuldade de encontrar. E, para mim, eu já testei uma outra marca que eu compartilhei com vocês, que, tipo, reprovei, não gostei. Compartilhei ela no Instagram e no Snapchat também. Para quem não me segue, é arroba lá. Se você quer me seguir, opa! Enfim, eu comprei algumas unidades na cor vermelha, amarelo e verde. Da Chalês, para mim, são os melhores. Não tem problema de vazar, de entalar, de entupir, de nada. E, para mim, realmente, cai bastante. As minhas têm facilidade da água sair, tá? Depois, gente, eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre a quantidade ideal de água para o seu pet tomar. Por quê? Desde que eu liberei aqui o Bebedouro Vida Mansa, muita gente comentou que fica com receio de dar albilha, de ter problema no rinho, o cachorro ficar desidratado e tal. Sim, pode acontecer se o cãozinho estiver bebendo água. É muito interessante o cãozinho beber, o ideal, né? Um pouquinho a mais. Mas o cãozinho, ele não pode beber pouca água, nem muita. Porque isso gera problemas. Então, tem que ter um cuidado. E quem tem que fazer acompanhamento somos nós. mães, pais pets, donos dos animais, para poder ver a quantidade de água que está tomando. Então, aqui em casa, eu fiscalizo as garrafas pets, eu e minha mãe. Então, elas nunca tomam o tipo mínimo, sabe? Elas tomam um pouquinho mais, porque elas já têm uma técnica de tomarem o Bebedouro Vida, porque aprenderam desde cedo. Na verdade, com 30 dias de vida, as filhas de Melly, eu coloquei. Já a Melly foi alguns meses depois. Mas os filhotes foram com 30 dias. Então, eles já aprenderam. Então, eles têm uma linha de apertar com a língua mesmo, sabe? Assim, e a água começa a cair muito rápido. Então, é super tranquilo. Até que elas bebem bem rápido, não demora muito. Então, eu amo e por isso que eu recomendo. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre o Bebedouro Vida, dicas de como ensinar seu pet, mostrando ele em ação. Então, para quem não viu, vale a pena depois dar uma assistida, tá bom? O outro produtinho que o Sessão me fez também ir lá comprar esses produtinhos. Fazer a compra, né? Acrescentar mais também na Peixe Ló. Eu fui na casa desse produto aqui, que é, na verdade, um sachezinho, tá? Da marca Guabi, no caso, o Gran Plus, que é um alimento prêmio especial. E ele é um alimento para cães de paladares exigentes, que no caso é do sabor de ovelha. Então, tem alta absorção de nutrientes, sem conservantes, aromas e corantes, que é esse daqui. Então, tipo, eu comprei vários, na verdade, muitos, tá, gente? Mais de 50 unidades. Estavam numa promoção de R$1,00 e pouco. Então, eu me joguei, porque quando você compra certa quantidade, dependendo do frete, aí entra o valor do frete, a proporção que você vai aumentando não tem tanta diferença, como são produtos, assim, em sua maioria leve, né? Então, eu comprei, poderei testar e, tipo, já provaram aqui em casa, as meninas estão, assim, amando, mas eu comprei mais especificamente para a Suri, mas as outras já acabam dando um pedacinho ou outro, sabe? E a Pameli também, que ela tem um paladar bastante exigente, mas o foco é para a Suri. Então, em breve, vou trazer um vídeo aqui comentando com vocês sobre espateias, sachês, para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá? E algumas dicas para vocês darem também. Porque o cãozinho que se alimenta bem da ração seca, eu não sugiro esses produtos, não, tá? Porque é um produto que vai acabar sendo adicional e vai tirar o foco da ração, que é o principal. Então, esse daqui é mais aquele cãozinho que, tipo, não se alimenta tão bem. Então, você pode se jogar aí. Outro produto também que eu estava querendo muito, desde que a minha veterinária me sugeri, é esse produto aqui, solução de limpeza externa de óleos e focinho, que é da Pet Societe. Eu comentei com ela que o colíquio que eu estava usando e tal, em que área que ela passou com relação ao controle da lágrima, que não é lágrima ácida, tá, gente? Já falei aqui várias vezes, mas vocês têm, mas parece que vocês querem que as meninas aqui tenham lágrima ácida, principalmente a Suri. E a Kiara não é. Então, é produção mesmo de lágrima, então, estava funcionando. Então, ela me passou esse produtinho aqui para eu poder estar higienizando, porque ela disse que ajuda, né? Então, vou começar a utilizar e torcendo para dar tudo certo. Estava querendo muito também petiscos naturais, assim, flex. São esses daqui, Texflex. E as meninas aqui amam todas elas. E é 100% natural. Esse daqui é de menta, da Texcão. E esse daqui que eu comprei já é no sabor natural. Então, eu comprei eles três. Vem bastante, assim, produto. E o preço, assim, é bem quanto. É um produto natural, né, gente? Ou seja, sem conservantes, sem muitos aditivos. Então, é um negócio saudável para dar para o pet. Eu comprei esse daqui também, que é palito de couro. Que é 100% natural. Que é da marca Big Pet, que eu nunca tinha testado. É um quilo, mas eu amo esses palitinhos. Tá vendo? Palitinhos, assim, eles são branquinhos. E eles são ótimos, tá, gente? Não só como esse, como flex. Para poder higienizar a questão dos dentes. Para poder também ajudar a passar o tempo. Assim, porque é um palitinho que esse daqui, por ser duro, demora um tempinho mais de ser consumido. Já os outros flex são mais rápidos. Mas, assim, é um produto natural. Sabe? Então, às vezes, tipo, quando elas já comeram. E estão ali meio entediadas, chamando muita atenção. Às vezes, ver quando eu estou gravando, eu costumo dar. Né? Para poder elas ficarem lá e estar em testida. Porque senão fica que nem abusando. Mas é uma ótima opção, porque é natural. Eu comprei alguns produtinhos da marca Snake Show. Que são produtos, assim, 100% natural. Ricos em proteínas. Que evita tártaro, né? E distrai o animal. O primeiro que eu vou mostrar é esse daqui. Os snakes com sabor carne. Que são tirinhas. Totalmente natural, tá? No sabor de carne. Agora é um cheirinho, assim, bem leve. Mas o cãozinho consegue sentir. Então, você dá para o seu pet. Ele demora um tempinho para poder detonar esse palitinho. Lembrando, se for forte, né? Pequeno ou até meio médio. Se for grande, já vai consumir rapidinho. O outro produto é esse daqui. Que é Snake de sabor frango. Só que é palito, tá? Ambos, no caso, são 400 gramas. Também da Snake Show. Tá todo estarelado assim. E, gente, a umidade daqui acabou. Eu só boto até na geladeira. Para ver se melhora essa aparência. Esses dois petiscos já são, no caso, exortos. Eu vou botar, gente. Todo desidratado. Bem natural. Limpinho, mesmo sem conservante. Aqui é o aberto. E aqui é o fechado. O fechado tem recheio. Então, esses produtos aqui. Ó, mão na roda, sabe? Para quando tá precisando ali, meio que interagir o bichinho. Para o tempo passar. Para enterter ele. Especialmente se ele tiver meio que com a barriguinha cheia. Para você não poder ficar enfiando comida nele. Então, ótimo pedido. Eu só tenho que, para quem não tem um hábito, eu realmente sugiro você dar na tua presença. Você ficar observando e ver. Porque, em alguns casos, se o animalzinho for guloso, aqui em casa, analaia bastante. Então, acaba engolindo esse negócio aqui e faz mal, né? Então, dê se realmente o seu cãozinho já estiver prático e tal. Se não, fica observando, olhando direito para ver como é que se comporta. Porque o negócio aqui é bem gostoso, bem supulento e bem assim, como que eu vou dizer, envolvente. O cãozinho meio que fica meio doido, sabe? Então, come rapidinho. Então, às vezes, agula o seu cãozinho que não é guloso e o seu animalzinho. Ele acaba se tornando um cãozinho guloso, um bichinho guloso. Por conta do negócio que é muito saboroso. Os outros dois que eu comprei também, natural, foram, no caso, esses paletos aqui, bovinhos. São bem duros. A proporção que o cãozinho vai mordendo, gente, ele vai amolecendo e, tipo, vai ficando com cheiro bem forte de carne. Isso é uma complicação, porque as meninas aqui em casa, elas comem. E, tipo, que levam para a cama, para o sofá. Então, eu tiro todas as camas, as cadeirinhas, poltroninha, tudo para comerem no chão. Porque acaba melando e acando, gente. Porque é cheiro de carne, vai ficar com cheiro de comida e vai atrair, com certeza, insetos, bichinhos à noite. Então, eu tiro tudo e elas amam e vêm, assim, algumas unidades. Então, leva um tempo. Aqui na Aliquiara são mais gulosos, então elas amolecem até um certo, assim, certo tamanho, quantidade. Aí, acaba engolindo. Já melo e vai até o finalzinho. Então, as melo amolece hoje, aí guarda, mas eu dou para ela de novo, sabe, embale direitinho no local para não poder estragar. E, tipo, ama, ama, ama. Muito bom. E os outros dois, no caso, são os últimos. É, no caso, esse misto bovino, que são vários produtos desidratados, natural mesmo, bovino. Tá vendo? Em diversos tamanhos, é misto, tem vários sabores, vários tipos. Então, é interessante que vem pequeno, médio, vem grandão e tal. Aqui dá para todo tipo de porte. Então, a mão na roda, você tem que esses daqui, por ser, assim, de vários tamanhos, eu acho interessante. Mas ainda, você acompanha, observando, porque o cãozinho pode, né, gente, vir a engasgar somente com os menores. Então, não dê, assim, uma quantidade e deixe lá, não. Vá dando, né, os pouquinhos e não busque dar isso daqui tudo de vez, não, tá, gente? Você dá um pedacinho, assim, ao longo da semana, sabe, isso daqui tem que durar. Isso daqui, por exemplo, com quatro aqui em casa, eu não consumo desse, tipo, na semana. Eu levo mais tempo, porque eu dou prioridade, realmente, à alimentação, à raçãozinha, né, ao alimento mais saudável. Porque isso daqui é um petisco. Isso daqui não é para poder substituir refeição de forma nenhuma, tá? E, por fim, os últimos produtos, mas não menos importantes, os mais poucos, é, no caso, da Hello Kit. Minha cor mudou, né, eu tomei essa laranjada, mas deve ser influência de algum produto que eu mostrei aqui. Enfim, eu comprei esses dois jogos aqui americanos, da Hello Kit, para cães, né, que é, no caso, esse branquinho e esse vermelho, que é a carinha da Hello Kit, e são outros para você colocar debaixo, assim, no pratinho de comida, de ração, sabe? E uma forma também de colocar até no chão, para o cãozinho, para o animal, que gosta de comer no chão. Então, é uma forma de você proteger o alimento e, de certa forma, manter o ambiente higienizado, né, porque é só você passar depois um paninho aqui. Então, eu comprei esses dois e, tipo, amei demais. Devia ter mais produtos, né, gente, da Hello Kit. É no caso da Sânia. Eu comprei também esse brinquedo aqui de pelúcia, que é para cães, que tem alguns produtos que são para gatos. Então, quem tem gatinho aí, vale a pena conferir. No caso, eu comprei foi esse lacinho aqui. O cheirinho é bem tranquilo, porque, às vezes, eu comprei uma bolinha. Até lá na Pet Love da Hello Kit, o cheirinho parecia, assim, ser de alguma coisa tóxica. É claro que não era, porque é um produto pet, mas eu não gostei do cheirinho, então acabei devolvendo, compartilhei até com vocês aqui na época. Então, é assim o lacinho e é aqui no meio, ele toca, ó. Bem bonitinho, tá vendo o lacinho, tá no tamanho, assim, jóia. Não é um laço, assim, pequeno, mas também não é um laço grande. Então, é desse tamanho. Mas, né, eu chegar aqui com tudo, não vou dar. Depois eu dou. E eu ganhei por conta da compra, né, que no fã compra pequena em termos de valor. Essa capa aqui para carro da Pet Love, sim. É bom combinar com todo o carro, né? Como é prato, então vai combinar legal. Então, ganhou de brinde. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já conhece algum desse produto, já tem ou já testou, ou se quer testar, comenta aqui embaixo para eu poder ficar sabendo que eu gosto de ter esse feedback de vocês. Sabe, meio que um papo de amiga. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para não poder perder mais uma dica do nosso cantinho virtual. E se gostou dessa dica, desse vídeo, não deixe de clicar em gostei, de curtir esse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais. Não custa nada, isso me ajuda muito, tá bom? Beijo grande, abençoa a todos vocês. Encontro vocês no próximo vídeo, tá? Beijo grande e, ah, me acompanhe nas redes sociais para que a gente fique um pouquinho mais próximos e próximas, né? Interagindo um pouquinho mais também. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.